Umbrella Corporation Nossa Boa Deus em poder, se quiser Desce Segura aqui de boa 4 cores Perdeu 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? É isso aí. Sai! Sai da imediência! Sai da imediência! Sai da imediência! Tá do bom! Ele falou não! Ele falou não! Boa! Sobe! Isso é bom! Mas vale o que não vem! Temos que de fazer a chance! Temos que saber! Não, não é! Temos que vermelho! Temos que vermelho! Agora sim, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.